Hoje, Evangelho de São Mateus, capítulo 1, versículos de 18 a 23. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor! Eis como nasceu Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava desposada com José. Antes de coabitarem, aconteceu o que ela concebeu por virtude do Espírito Santo. José, seu esposo, que era homem de bem, não querendo difamá-la, resolveu rejeitá-la secretamente. Enquanto assim pensava, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse, José, filho de Davi, não temas receber Maria por esposa, pois o que nela foi concebido vem do Espírito Santo. Ela dará a luz a um filho, a quem porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo profeta. Eis que uma virgem conceberá e dará a luz a um filho, que se chamará Emmanuel, que significa Deus conosco. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor! Bem, Deus está sempre esperando de nós a grandeza. Mas por que Ele espera de nós a grandeza, se por inúmeras vezes agimos tão mal, com sentimentos tão pequenos? Justamente porque Ele sabe que somos capazes de ser grandes, ainda que as situações sejam difíceis para nós. Nesta passagem, José demonstra claramente isso. José teria motivos suficientes para denunciar Maria, uma vez que, naquela época, as regras eram muito rigorosas contra as mulheres, e não haviam provas concretas para se acreditar em Maria. José só poderia enxergar humanamente que foi traído. Mas José era um homem justo, e além de justo, José era bom. E a bondade traz misericórdia e grandeza. Mas vem sempre a justiça humana, a calma e liberta o nosso coração. Entretanto, por outro lado, a bondade nos eleva, nos dando a oportunidade de desfrutar o melhor que nos foi reservado. Antes mesmo que o anjo visitasse José, José tinha duas escolhas. A justiça humana, previsível e dura, ou a misericórdia, que gera libertação, que cura os corações, que nos prepara para estarmos acima dos queixumes e das misérias. E José, com certeza, escolheu a melhor parte, ainda que parecesse uma loucura. E é assim que também devemos escolher todas as coisas em nossas vidas. Escolher pela ação da misericórdia. Assim como Deus deu um Deus conosco para a humanidade, para o mundo, descrito nas profecias, assim Deus nos dá a escolha de o aceitarmos ou não. José teria motivos humanos para não aceitá-lo. Mas não somente o aceitou, como o acolheu, o protegeu e o encaminhou para o mundo. E quanto a nós? Temos motivos para não aceitar Jesus? Claro que não. Sigamos, então, os passos de José, os exemplos de José, para aceitar o Cristo, trazer o Cristo para dentro de nós, para as nossas famílias, e encaminhá-lo para todo aquele que precisa conhecê-lo. Amém? Então, eu deixo esta reflexão para o dia de hoje. E deixo aqui também o meu abraço fraterno. Tereza Calonge